É, quando for um de consulta assim, vamos tentar ficar safe mesmo pra ver. Não adianta. Nessa última aí, ó. Não dá pra ficar rushando. Essa é a liderança. Não dá pra ficar rushando. Tem um pouco, passa de novo, que não tem. Ó, Lagado, já falei isso faz tempo. O jogo mudou antes, dava vantagem pra quem rushava. Agora não dá mais. A vantagem de quem fica no cover, né? Pode ver. Aquela squad que nós levou lá, nós tava dando desvantagem. A gente tava sem loot nenhum, sem nada. Lembra que nós fechamos a partida? E os caras lotados, full. Mas matou todo mundo. Porque nós fomos no cover, velho. E os caras veio. Nossa, mas aquela squad, será que eles já estavam lá perto? Porque eles botaram o que não há agora. Ah, os caras igual... Ninguém aqui. Os caras escutam a tiro. Por isso que eu não gosto de querer ir pra treta. Os caras escutam a tiro, vem todo mundo no mesmo lugar, velho. A partida inteira, velho. Não tem o que fazer daí. Se vai matar um, vai morrer. Essa aqui, velho. Não tem o que fazer daí. Eu tô atirando, 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 ninguém cai, velho, que naquela hora a mulher com a menininha correndo lá, eu arrebentando ela, tipo, de feneque nas costas, não caiu, conseguiu fazer a curvinha, o amigo do cara, chegou um parceiro dele lá, e me fez assim, já me matou, vai tomar no cu, velho, eu me matando pra tentar matar o outro, como tu falou em feneque aí, ali que tá explicado, a feneque tá muito boa não, nossa, eu acho que mexeram na Uden, ela tá pulando mais que o normal, porque já passou a mídica dela, né, os caras dão uns buffzinho off aí, ah, dá, lógico que dá, a nova SMT tá boa, você é louco, a bicha tá, ó, 12, tá no lume de 12 roxo aqui, Eu peguei a bicha ali, pulou pro carai, velho, pega aí, quem vai pegar aí, que que é? Eu, Sancho Vou dropar pro cê Que que é? Se for rushar de feneque, dá certo mesmo não Feneque tá muito boa não É, tô vendo mesmo A MEC tá melhor, eu acho, né Tem um SMT que tá até boinha, é PW, alguma coisa assim PW? É Agora, tem mais nada não Pegaram o modo de 12 Vamos jogar safe, mano, ansioso, morre cedo, velho Seguro, morreu de véia Quem que avisou que tinha os caras à costa? Eu sei ou não? É, tem um cara de onda em costa, né Não, porque avisaram que tinha os caras à costa Mas daí ia tava... Mas devia ter recuado, né Devia ter recuado Foi eu que falei que tinha um L na costa que chegou O que foi? Outra Paula, 이중, o que foi? Vamos lá Vamos lá Veículo aí, a hora que não é morrer, eu nem quero passar perto daí, passar longe. Pegaram o drop verde, vou pegar, estou indo para a pool. Os caras estão em força, hein? Aqui, aqui. Calma. O que vocês for fazer é só passar a cala aí, vou dropar, passar a cala. Peguei um. Corro no muro, pera corro no muro. Estou na treta. Estou na placa aqui. Recua, entra dentro da casa. Entra dentro da casa. Tem um cara aqui comigo, aqui ó. Acosta aqui ó. E aí fora aí, meu. Entrou. Cai não, bonitão. Que isso, velho. Boa. É que ele esperou bravo matar ele. Nossa, o cara quase deletou eu aqui. Mano, tinha mais cara para cá, hein? É, teve um cheiro próximo ali, rapaziada. Fica comigo, comigo. Boa. Tem um vindo na tag aqui ó. Tag do amigo. Voltando. Caiu na minha trefe. Boa. Boa. Ele foi direto, hein? A drop está vindo. Cê viu? Dropar o caque. Cê viu? Não dropamos no meio dos caras, dropamos o safe. Cê viu? Atrás dos bagulho aí ó. Cê viu a diferença? É, essa é a diferença. É. Cara lá que cê morreu, cê dropou no meio dos caras. É. Não indo em bocão. Bora. E dropar também é lagado. Dropar na cal, mano. Consciência é ou não é? É verdade. É, que nem a gente fez. A gente esperou, todo mundo decidiu o que quer fazer. O mundo já dropou nos caras, né? Com certeza um dropa sozinho ali tinha corrido nos caras. E não vai com tudo, tipo. Fica naquele lenga lenga, sabe? Ameaça aí e volta. Porque as vezes o cara fica focado no que deu a cara primeiro. É a hora que os outros chegam no cover e ele mata. E volta. E certo ali. Aqui embaixo ó. É bot. Bot não. É bot. É bot. É bot. É bot. Vambora véi. Vambora. Vambora. Pegar a nossa segunda arma. Aqui deve ter player ó. Aqui os cara pegou. Olha aqui ó. Aqui ó. Cima do morro aí ó. Sozinho. Pode descer. Dropa. Lá embaixo tem também. Aqui pra baixo tem ó. Mata se tem de cima que eu vou dar cover nesse aqui ó. E aí com os gao pegar 3º. Esse aqui que poderia dar cover pra ele se eu fiquei por cima, entendeu? Rodando com ele. Ele foi em choque. Ele desceu, ele correu. Espere aí, entrei Caralho, mano Shelby Agora ele não der Vamos no drop aí, ó Vamos pro drop É eu ali perto ali mesmo, vamos cantar a segunda arma, ó Ah, o cara corre no meio da rua aí, ó No meio da rua, direita Vamos pro drop, vamos pro drop, vamos pro drop Parece É player, viu É bot não, é player Acho que é player, né Parou na caixa ali Acho que é bot Ele tá bugado na caixa lá, é bot Vambora, vambora, vambora Agora já apareceu com a treta Tem um L lá, ó Será que aquele L lá é... É spawn É spawn, né Opa Ah, mano, foi mal Sem querer eu pulei É bot, né É bot É bot É bot Sem querer eu pulei Sem querer, sem querer Vambora Vambora, vambora Vambora, vamo trocar de L Vambora, vamo trocar de L Ia trocar de arma aqui, mano Só queria apertar o botão de ir pular 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 Relax, relax, cara Vamo dropar, vamo dropar E vamo só trocar de L aqui, ó Agora já dá pra nós ir pra caça, velho Vamo caçar esses caras agora Vambora Que nem fala, vamo dropar nos caras, só que não ruxa Tropa, pega cover, vamo encher de trap Vamo ficar colocandinho a cara, puxandinho os caras, chamando o Whisky, entendeu? Puxa os caras pra nós, mano Uhum Vamo vai em cima deles, entendeu? Ó, tem um cara aqui embaixo, aqui, ó Tem um cara aqui embaixo aqui, ó É bot, eu acho Se não for também, vai morrer, porque... Ó, tem player, velho Vai ter que achar no pé esses caras agora Mano, tem cena aí, aqueles drop que tá perto aí, velho Tô lá em brejo, ou posto ali, ó Tinha um jato lá em posto, mano Explodia, deve ter gente lá Aqui deve ter, ó Tem carro de... tem carro com... aqui, ó Pega cover, pega cover Pega cover, traz a pedra aqui, ó Vamo, traz a pedra Beleza Beleza Deveu bem Peguei Recua, tem sniper Tem todo mundo de HS, todo mundo de HS, cuidado Aonde? Marca pra mim, marca pra mim Fica lá em direção, pra lá dar as armas aqui, ó Lá embaixo Já vai Tenta vim, tenta vim que tá foda-se Fica lá em direção Onde o inimigo tem sido derrubado, tá ligado? Não Dá pro cê levantar ele, ligado Puto, o gás tá morto Tá meio do longe a safe, hein Tô, que chante no carro Não, não, não vai ter que ir, mano Vai ter que só tentar pegar a tag, só, se der Só se tivesse muito perto o da O seu inimigo foi morto. O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Tem um carro dos inimigos aí. Vamos embora. Estudo, e o que aconteceu? Tem um moto ali. Vou tentar pegar ele lá. Tem um moto ali? É, a direita aí, ó. Ó, os caras parou, hein? O cara vai esperar nós. Fica no cover, Neutron. Alô, alô. Voltei, rapaziada. Acho que é, mano. Acho que é o último voo. Nem vale a pena. Cinco segundos, dá não, dá não. Se for o último voo, fodeu. Abra o portão ali, acabei. Era o último voo. Volta, lagado. Porra, velho. Se tivesse um carro ali perto, eu tava. Não adianta, o jogo vai de quem, Ruxa? Ó, o cara aqui, ó. Na casa. O QD vindo lá no drop. Usou regresso. Ó, no drop tem um cara. Melhor a gente pegar esse negócio aqui, ó. Essa ponta aqui. Ou ir direto pra safe lá, viu? A PQD caindo lá. É, nós vamos ter que ir caminhar no safe, viu? Vamos embora, vamos embora, vamos ser. Vamos safe, vamos safe. Não tem smoke não, mano. Mas tem tudo saindo do gás lá. Vamos safe, vamos embora. Vamos subir nesse morro aqui, ó. É. Não, vem por aqui, que os caras estão dando costa pros caras aí, ó. Estão atirando aqui já. Yeah. Vambora, vambora. Vamos meter o pé. O jogo, o jogo, é jogar posicionado e jogar safe. Não adianta. Qual que é as partidas, as melhores partidas que nós já jogamos, Bologado? Não foi tudo jogando safe e bem posicionado? Verdade, mano. Não adianta, esse bagulho de Ruxa que não fala, é só pra hack, mano. Se você for jogar limpo mesmo, você vai Ruxa, vai dar com a boca, vai de bocão. É divertido também, mas às vezes a maioria dá ruim. É, a maioria dá ruim. Não, legal, de vez em quando eu falar, vamos lá. Vamos, né, vamos dar uma ruxada pra ver o que vai dar, né, se foda. Ou uma partida ou outra, vamos no ruxadão essa aqui, vamos, vambora. É ou não é? Eu tava, eu tava jogando uma, acho que ela tava, ih, não sei o que se era eu, o Cent, o Hitron e quem mais. Que a gente tava full HS, a gente já tava ruxando nos caras. Que ela foi massa demais. Que ela foi massa demais. Ataque aéreo. Ó, sai, lá no drop, lá, saindo do drop lá. Os caras saem dele também, ó. Vamos aproveitar que os caras tá trocando, vamos pegar essa negativa aqui, ó. Ruxa comigo aqui, ó. Ué, essa aqui? É. Ó, aqui dessa negativa tá linda, ó. Essa aí tá boa. Aqui, ó, essa negativa aqui, ó. Parte escura aqui, ó. Os caras saindo lá, ó. Direita, direita, direita. Dois foi aqui, hein? Tomei da direita aí. Da direita de baixo aqui, ó. Ó lá, ó, mais um cara aqui, ó. Ué. Da visão? Isso aí. Posicionamento, fica aqui. Tô vendo, tô escutando de cima, ó. Aqui, ó. Nossa, vendo aberto. Nossa, tô dando muito tiro, velho. Tem mais um deles ainda, ó. Mais dois. Não é o direto, não. Da torre, da torre, da torre em cima, da torre em cima. O que é que eu corri aqui? Ruxa pra não deixar levantar. Taque aéreo. Mas errou. Da torre aí em cima. Boa. Aí, ó. É mais chato jogar assim, né? É mais chato jogar assim, né? Mas... ... O que é que é isso? Obrigado.